amiguinhos segundamente vamos dar continuidade aos tribalhos vamos dar continuidade aos tribalhos é paramos em que número alguém se a lembra no então entenderam agora é 21 ah tá eu achei que era da matéria não, não, do coisado das questões foi qual? das questões foi no 20 agora é 21 então assim, entendam esse jogo que eu jogo que ele é ser e contribuir gente, então não é sobre curtidazinha no instagram, não é sobre comentariozinho no instagram isso aí passa, daqui a pouco em algum momento vai explodir e babar a questão é outra é um jogo grandão é um jogo grandão então é o jogo de você mudar a sua forma de pensar é o jogo de você começar a entender que você merece que você é capaz que você é a resultante de um monte de esforços que fez em prol da sua carreira em prol do seu desenvolvimento em prol das pessoas que cercam você cara, só um segundo eu não sei quanto vocês pensam sobre isso mas o sucesso profissional de vocês o sucesso financeiro de vocês é a garantia de um seguro saúde de qualidade pros seus pais é a garantia de um seguro saúde de qualidade pros seus avós é a garantia de uma moradia de qualidade pro seu pai de qualidade pra sua mãe, cara? Quem aqui gostaria de dar uma moradia de qualidade pro pai, uma moradia de qualidade pra mãe? Quem aqui gostaria de poder cuidar do pai ou da mãe com os melhores hospitais? Quem aqui gostaria de ir com o pai e com a mãe, com o namorado ou com a namorada, noivo, noiva, marido e esposa, num bom restaurante pra comemorar uma data especial? Quem aqui gostaria de dar um presente muito, muito, muito legal pra quem você ama? Quem aqui gostaria de mostrar gratidão, pegando um amigo seu que não tá bem e oferecendo pra ele condições pra ele se levantar? Quem aqui gostaria de fazer isso? O jogo que eu anuncio pra vocês, o jogo intelectual, profissional e financeiro não é sobre curtidinha no Instagram não é sobre comentariozinho em YouTube, não isso é parte de um processo pra você ir aos poucos se destravando pra chegar nesse grandão, a meta é chegar nesse grandão, é que a gente a meta é contribuir consigo, com o outro e com o mundo, ouçam o que Vitão vai dizer, toda toda grande ideia do mundo foi uma grande ideia para o mundo toda, toda grande ideia do mundo foi uma grande ideia para o mundo, pra quem gosta de mitologia judaica, vai lembrar que Samuel só nasce depois que a mãe o promete como um projeto para o mundo é o projeto para o mundo porque Deus é pai, se Deus é pai, somos todos filhos, logo ele vai privilegiar os filhos que querem contribuir para os outros filhos é de uma obviedade irritante, porque né, eu sou pai, se eu sou pai e tenho muitos filhos, pra quem eu vou deixar o meu dinheiro? Para aquele que vai contribuir para o desenvolvimento dos outros filhos, off course off course, e aí pra isso você precisa entender de educação financeira pra isso você precisa entender de tá claro? Então, comecem a jogar um jogo grandão, um jogo de crescer e contribuir sai dessa linha, ah, quanto deu? Quanto deu? 27 reais ó, eu vou pagar 12 porque eu não bebi essa água, eu pedi uma água da casa uma água da casa joga em outro jogo, comece a jogar outro jogo, então eu não tenho grana para presentear, então eu não tenho grana para, ué, você não tem mãos não? você não pode pegar um papel e escrever uma carta? você não pode pegar um papel e fazer um origami? Você não pode pegar um livro que você tem e dar para alguém que você gosta? Você não pode pegar dar presente, presentear, não tem nada a ver com dinheiro, amigo tem a ver com a maneira como você vê o mundo e como você quer se mostrar para o mundo alarguem fronteiras a Maria faz parte de um grupo que se reúne anualmente, eles têm um como chama, um amigo oculto e esse amigo oculto não envolve dinheiro, o que vai ser dado de presente tem que ser feito, o que vai ser dado de presente tem que ser artesanal, pode ser que entre os presentes escolhidos você compre uma coisa ou outra para fazer uma brincadeira, mas não é esse o ponto, o ponto é, tem que ser uma coisa feita por você, feita por você, então façam coisas, presenteiem pessoas, alegrem a vida das pessoas, potencializem pessoas, comecem a olhar o mundo a partir de uma outra lente, a partir de um outro lugar, crescer e contribuir, crescer e contribuir, crescer e contribuir, um mantra todo dia de manhã, crescer e contribuir, crescer e contribuir, que eu faço, que fiz hoje para crescer, que eu fiz hoje para contribuir para alguém, uma palavra quem aqui já foi salvo por uma palavra, você estava afundado, irmão, afundado, alguém te ligou e lançou uma palavra e você pum, quem aqui, pum, uma palavra te levantou, uma palavra, quem aqui já foi levantado por um, por uma dedicatória de livro que você pegou para ler e nem lembrava mais quem tinha te dado e de repente você abre e tem uma dedicatória ali que você fala, putz, dentro, ali dentro tem uma, 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 um, uma cartinha, um bilhete de alguém que você lê e fala, caraca, caraca, uma palavra, uma palavra escrita, uma palavra dita, pode salvar pessoas, não é sobre o quanto você vai dar para alguém não, é sobre o quanto você vai se dar para alguém, claríssimo. Vamos lá. Vamos dar continuidade aos tribais. questão de número 21 quem tá comigo me dá um eu aí, só para quebrar estado quem tá comigo fez algum sentido que eu falei, gente? tem boa, boa, Thais Mello, vou até fazer o printão, vou até fazer a foto aqui, amigo, ó é isso, é isso levantem pessoas, motivem pessoas, entusiasmem pessoas questão de número 20 vou até fazer de um jeito aqui mais legal, ó você vai escrever assim, ó, água 21 molécula apolar 22 solvente universal 23 resultante 3 deixa eu melhorar isso encontre o pedido resultante da combustão deixa eu melhorar, peraí, 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 resultante da combustão de hidrocarboneto com geometria com geometria com geometria angular pronto questão de número 24 ligação química que ocorre que ocorre entre moléculas de água a vida só dá pra quem se dá amigo 25 explique por quê o calor latente de vaporização da água é alto lembra de ontem nobre questão 26 principal fonte de energia identifique dois tipos de fermentação eu vou até melhorar isso de respiração anaeróbia 28 importância da respiração aeróbia 29 carboidrato que ocorre em abundância nas sementes 30 importância da celulose para as sementes Oi Vitão Oi Tipo assim a gente conversou sobre isso ontem né mas se do gelo pra água eu gasto 80 e da água pro vapor eu gasto 540 tipo assim é porque se no gelo as moléculas estão mais juntas a força a quantidade de energia que eu vou gastar vai ser maior não é do que eu teria a quantidade de energia pra é porque eu não sei explicar direito tipo assim no bloco de gelo as moléculas estão muito juntas então pra eu separar elas eu vou precisar gastar uma energia certo que no calor latente é 80 na água elas estão mais livres mas não estão totalmente dispersas e eu gasto 540 pra transformar em vapor não deveria ser ao contrário se elas estão mais juntas quase 7 vezes mais né sim mas tipo assim não faz muito sentido porque se elas estão mais separadas eu deveria gastar menos energia do que eu gastaria com elas juntas não é deixa eu tentar te dar um exemplo ver se vai funcionar pense numa relação de amizade sólida uma relação de amizade sólida espetacular aí acontece algum problema nessa relação para que essa relação fique um pouco abalada eu gasto uma energia x para que essa relação de amizade se acabe eu gasto uma energia y para que essa relação ganhe um pouco de distanciamento eu gasto uma energia x para que essa relação que essa amizade sólida se acabe de vez cada um para um lado eu gasto uma energia y quem é maior x um distanciamento ou y cada um para um lado peguei já pegou então de sólido para líquido de líquido para gasoso manda para mim pode ser no telegram telegram ou whatsapp boa garoto aí eu vou pedir um printão do que você vai comprar e depois você faz um print para você colocar lá nos stories e depois você faz um print quando chegar legal para quem está assistindo no gravado a gente fez um vppx hoje então até 50 biru biru para comprar um livro onde quiser do que quiser boa garoto vamos lá pô é isso mas em breve vai ser assim viagem para a Alemanha um final de semana em Porto de Galinhas fala aí fala aí nobre fala tu questão 31 ah não nobre foi para o Porto de Galinhas não porque o Porto de Galinhas foi Resende né nobre foi para Floripa não foi balneário importância dos lipídios 32 lipídios tem mais energia por grama que carboidratos ponto porque carboidratos são a principal fonte de energia então eu não quero copiar as questões eu quero só colocando as respostas pode ser pode sobretudo se você for intermediário avançado nesse assunto só a resposta se você for básico aí não tem muito jeito faz um printão questão de número 33 identifique três tipos de lipídios 34 porque o urso polar tem porte maior do que o urso pardo e porque o urso polar tem porte maior que o urso pardo questão de número 35 função química dois lipídios valeu garoto função química dois lipídios vamos lá de olho na correção molécula apolar água aqui ficou muito amplo né eu concordo mas como estamos tratando de bioquímica celular eu acho que tem aí um indicativo de resposta solvente universal água uma consequência ruim é que é fácil de poluir resultante da combustão de hidrocarboneto com geometria angular água né hidrogênio oxigênio hidrogênio água então a combustão de hidrocarboneto já vimos isso produz água carbono monóxido de carbono bióxido de carbono ligação química que ocorre entre moléculas de água ligações de hidrogênio porque o calor latente de vaporização da água é alto para a água evaporar é preciso haver quebra da ligação de hidrogênio para a água evaporar é preciso haver quebra da ligação de hidrogênio então as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água são quebradas para que a água possa evaporar e aí a gente gasta muita energia nesse evento a saber latente de vaporização da água 540 calorias por grama tá tá errado porque o calor específico é tem a ver com quanto a água esquenta ou quanto a água esfria por unidade de tempo né na verdade assim caloria por grama grau celso então assim vamos lá não tinha entrado mas eu posso entrar agora não não para entrar e ficar claríssimo então calor específico da água diz calor específico diz para a gente o quanto tempo uma água uma substância leva para esquentar e o quanto tempo ela leva para esfriar a água tem um alto calor específico então ela leva muito tempo para esquentar muito tempo para esfriar por isso que a gente chama diz que a água é um regulador térmico a 21 a resposta que eu propus foi água ah não é polar é polar aqui gente molécula polar perdoem-me opa obrigado obrigado não água molécula polar a explicação está toda certa mas é polar água molécula polar obrigado corner principal fonte de energia a principal fonte de energia são os carboidratos são os hidratos de carbono identifique dois tipos de respiração anaeróbia então dois tipos de respiração anaeróbia fermentação lática fermentação alcoólica importância da respiração aeróbia quebra de glicose na presença de oxigênio para a produção de energia então quebra de glicose na presença de oxigênio para a produção de energia boa deixa eu voltar na 21 molécula polar água molécula apolar lipídios lipídios para quem quiser tá tempo do printão tempo do printão isso óleos e gorduras isso aí carboidrato que ocorre em abundância nas sementes celulose e qual é a explicação evolutiva a celulose não é digerida ao longo do tubo digestivo então a semente do jeito que entra sai então o animal ao se alimentar do fruto ao ingerir a semente ele vai contribuir para a dispersão vegetal onde ele fizer cocô ele vai deixar sementes espalhadas claríssimo amigos assumam um compromisso de assiduidade pontualidade e persistência assim uma vez que você seja assido pontual e persistente pode deixar na minha mão mas uma vez que você não tenha essas três características você está por conta do acaso tá muito importante hora para chegar hora para sair persistência para onde você está indo olha o que você está fazendo da sua carreira profissional fique atento você está sendo observado aqui aqui vão sair empreendedores daqui vão sair profissionais do setor público daqui vão sair profissionais do setor privado então fiquem atentos para o jogo que vocês estão jogando aqui é jogo de adulto aqui é jogo de adulto o networking do qual vocês começam a fazer parte é networking de adulto então prestem atenção com a postura que vocês têm na sala de aula fiquem atentos porque está todo mundo aqui observando todo mundo depois não reclama né pô Vitão você falou que se eu fizesse universidade eu tinha muitas condições blá 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 mas dá muita vontade de falar né é amigo mas você percebeu como é que você levou a vida tá tudo bem tá tudo certo cada um tem a vida que conquista vamos lá galera jogo de adulto jogo de adulto é se ele se se ao comer a semente estraçalhar o que vai ser possível ali para germinar aí a semente vai ser destruída mas Peter ficou mudo Peter tem som tem som concordo vamos lá vamos lá ó então isso o passarinho que destrói a semente então vamos lá se o passarinho ao destruir a semente destruir a parte da semente da semente que vai germinar beleza tá destruído mas se ele não destrói a parte que vai germinar ou por exemplo joga fora a parte que vai germinar ele continua contribuindo para a dispersão vegetal claríssimo importância da celulose para os vegetais é isso vai favorecer a dispersão vegetal isso Victor Oi em relação ao feijão porque a gente meio que desnatura ele ele a gente consegue aproveitar né o que é de celulose não a parte do alimento que consumirmos que for celulose não é digerida nem se for assim alterado por pH ou temperatura eu saiba não importância importância dos lipídios os lipídios atuam como reserva de energia mas Sarinha você pode ir agora lá no Google e dar um Google It em que condições a celulose pode ser absorvida pelo corpo humano e aí você vai fazer uma rápida pesquisa e você vai trazer essa informação para cá para enriquecer a nossa aula olha que legal então vai lá no Google agora e coloca assim em que condições a celulose pode ser digerida e aí vai vir um pequeno texto para você você vai ler esse pequeno texto vai entendê-lo e vai dizer Vitão pode ser consumida com pH 7,3 com pH 2,5 no intestino em pressão de 23 ATM claríssimo então vai lá e faz a pesquisa amiga amplia seu horizonte amplia seu horizonte vai lá vai lá é exatamente exatamente Malu lipídios tem mais energia por grama que carboidratos por que carboidratos são a principal fonte de energia porque se gasta muita energia para 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 a captura de energia dos lipídios porque se gasta muita energia para a captura de energia dos lipídios três tipos de lipídios serídeos glicerídeos e esteroides serídeos que são as ceras glicerídeos óleos e gorduras esteroides vemos o exemplo bastante genérico de esteroides anabolizantes já te dou a palavra Petri esteroides anabolizantes então por exemplo houve um tempo até que se utilizava nas academias testosterona hoje não mais hoje miméticos de testosterona miméticos de miméticos aquilo que imita aquilo que faz de conta diga meu amigo amigo só para repetir mesmo a 32 porque se gasta mais energia para capturar a energia do lipídio do que do carboidrato eu estou falando muito rápido porque acabei para mim não mas talvez esteja para o pessoal que está básico tá bom tá bom isso aí lancem opa então é isso senhorinha não tem como mesmo vida que segue né a gente não digere só pode contar com bactérias e protozoários para isso né boa garota é isso é isso é isso e aí é essa pesquisa gente entrem no mundo digital comecem a pensar digital comecem a agir digital em dois três anos é metaverso amigo dois três anos então comecem a pensar digital pô vou fazer essa pesquisa aqui caraca vou procurar uma imagem caraca vou procurar isso aqui porque o urso polar tem porte maior do que o urso pardo porque o urso polar vive em regiões muito frias então ele precisa de um isolamento térmico e de uma reserva de energia isolamento térmico e uma reserva de energia claríssimo por que o urso polar não se alimenta de pinguim por que o urso polar não se alimenta de pinguim porque a viagem é longa né o urso polar é do polo norte e os pinguim são do polo sul claríssimo função química dos lipídios os lipídios são ésteres função química dos lipídios os lipídios são ésteres questão 25 monômeros que formam proteínas como a gente chama os aminoácidos 37 ligações químicas Vitor tá ficando tudo em negrito como se você já tivesse respondido ups obrigado mileninha ligações químicas entre aminoácidos 38 identifique quatro ligações químicas para o formato 3D da proteína identifique quatro ligações químicas estamos junto Alex estamos junto vamos lá identifique quatro ligações químicas para o formato 3D da proteína 39 explique desnaturação questão 4 variação de x e ou y determina desnaturação gente obrigado pelos encontros cara sério vocês são demais de tempos em tempos eu preciso apertar um pouquinho tá não tem muito para onde fugir o mercado está danado questão de número 41 questão de número 41 importância das enzimas como atuam as enzimas cite não cite nada quatro tipos de enzimas no corpo humano por que se diz que enzimas atuam no modelo chave fechadura eu acho que eu tô muito rápido não tô não gente pra mim tá de boa pra mim tá de boa pra família não tá não beleza 45 enzima que atua sobre proteína na boca qual na boca não no estômago gente eu tô lembrando daquelas aulas que a gente fazia 300 questões blé 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 né não 46 para de assustar o pessoal novo é o próximo o próximo power já tá marcado 26 de fevereiro 26 de fevereiro PWR 26 de fevereiro 26 de fevereiro PWR 26 de fevereiro 10 horas de imersão de 8h30 às 19h vai ser o fervo da pororoca já vai chamando os amigos tudo eu vou subir hoje ainda pra se inscrever quem se inscreve no PWR tem acesso a sala VIP no dia da aula tá quem se inscreve no PWR tem acesso a sala VIP no dia da aula todos vocês que são VPO já terão acesso a sala VIP né very interesting people very interesting people claríssimo 46 determina hereditaria hereditariedade pode ser pode ser mas tá encontrando dificuldade determina hereditariedade isso isso é púlgica você tá encontrando dificuldade monômero que compõe monômero que compõe os polímeros DNA e RNA e RNA 48 relacione beleza vamos sim vamos sim relacione DNA relacione cromossomos DNA gene genótipo questão de número 49 3 tipos de RNA questão de número 50 BNA produz BNA X BNA produz RNA Y RNA produz proteína Z vai bora 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 aumenta o ritmo de produção é pra gastar tudo não economiza vai 51 apresente 5 vitaminas ou grupo de vitaminas 52 carência de vitamina é X excesso de vitamina Y bora bora aumenta o ritmo de produção é pra gastar tudo não economiza vamos lá 53 vitamina solúvel em água em água X solúvel em gordura em lipídio não tenho de cabeça assim não tenho 54 não tenho como atuam as vitaminas como atuam as vitaminas tá dando tempo de ir resolvendo amigos continuo muito rápido rápido sim entendi perguntou se tava bom o ritmo tá bom o ritmo não tá muito rápido né é pois é se já tava melhor não tá tão rápido não tá dando tempo tá muito rápido mesmo vamos lá eu espero eu espero tempo do printão tempo do printão tempo do printão tempo do printão bota 55 logo antes do print né isso por que não há hipervitaminose de vitamina C essa questão tão boba cai né por que não há hipervitaminose de vitamina C tempo do printão tempo do printão voltar pra fazer printão volto na mão pronto aquele printão lindo chuchomere power range power range agora que eu tô animado hein você tá se animando aí tá acelerando de novo é eu tô muito animado porque a gente tá rendendo muito deixa eu lembrar pra vocês uma coisa estamos na segunda semana tô lembrado disso estamos na segunda semana ainda faltam trinta e oito pelo menos né Daniel ia perguntar de você agora ah legal amiga vai rodar vai rodar pois é estamos na segunda semana calma ainda faltam pelo menos quarenta e oito essa é a aula seis calma faltam pelo menos não sei quantos agora deixa eu deixa eu fazer um desabafo com o pessoal de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um trabalhar assim sem tanta gente morrendo lá fora tá mais fácil né gente o Victor demais com certeza assim a gente tá aqui trabalhando com o mínimo de previsibilidade lembram que a gente teve períodos estudando sem saber se e quando ia ter a prova lembram disso nossa foi todo mês adiava pro mês seguinte e nunca era percebe agora pelo menos a gente sabe assim a gente tem uma informação na mão dia onze saem as notas quinze a dezoito sisu vinte de março estadual provavelmente meio do ano estadual de novo final do ano exame nacional mínimo de previsibilidade eu quero que vocês se lembrem que em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um a gente estudando aqui velho e o caos lá fora galera saindo aqui dizendo caraca minha avó tá internada caraca fulano morreu caraca ciclano morreu vocês estão lembrado disso gente eu preciso lembrar isso pra vocês porque agora só um minuto porque agora a gente tá num momento de de começa a ficar mais tranquilo e a gente começa a olhar pra trás e se cobrar ah eu tinha que ter feito assim ah eu tinha que ter feito assado podei mole em dois mil e vinte podei mole em dois mil e vinte e um cara vocês sabem que eu cobro muito vocês sabem que eu cobro muito mas pro time dois mil e vinte e um eu preciso sair em defesa de vocês eu preciso sair em defesa de vocês porque o que a gente viveu em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um se contar não é suficiente se contar não é suficiente então assim eu preciso eu cobro muito de vocês eu me cobro muito vocês sabem disso cobro mesmo não tem esse problema mas cara dois mil e vinte e dois mil e vinte e um a gente tem que olhar com muito carinho com muito carinho a gente tava muito muito amassado muito amassado porque agora a gente tá olhando assim pô dois mil e vinte e mole cara tinha que ter feito isso assim assim sabe dois mil e vinte e um caraca pisei na bola não irmão a gente fez o que dava gente a gente fez o que dava lembra que alguns de vocês não foram fazer as provas porque pai e mãe não deixou e eu não teria deixado a Maria aí tá que fique claro eu não teria deixado a Maria aí fazer prova naquele cenário eu não teria então assim e vocês foram fazer prova de vocês que foram fazer prova pensa aí você aqui todo encapuzado cheio de medo o cara aqui do seu lado tossindo sem máscara quem passou por isso me dá um eu você fazendo prova desesperado lá né e aí o cara aqui do seu lado tossindo sem máscara ou amigo tenso tenso nariz pra fora nariz pra fora era outro jogo era outro jogo agora a gente tá aqui estudando tá lá fora não tá cem por cento ainda mas pô a gente já tem o mínimo de controle a gente tem o mínimo de noção do que tá acontecendo né a princípio prova da estadual sim vinte de março a princípio nada nada falando sobre adiamento não tá a princípio cinquenta e seis pensando se eu pegar covid aqui na primeira semana semana que vem eu não volto lembra disso íon para a condução de gás oxigênio íon para a condução de O2 e CO2 eu quero eu preciso muito eu preciso muito sair em defesa de vocês e sabem que eu cobro muito eu tenho esse negócio não irmão mas assim tem que se cobrar com com parâmetros né eu vou subir hoje a aula de ontem demorou muito a renderizar e a de hoje vai demorar também tá gente quanto mais desenho estiver quanto mais extenso ficar leva muito leva muito tempo né é e na verdade sempre o computador eu ainda tô com o computador da Maria né ainda não tô com o meu acredita isso isso eu falei com você aquela hora isso aí já começou o passo a passo para sentir mais bem-estar vamos para dentro mantenha-me atualizado tá hoje amanhã tem CLP né eu só te ouvi falando Dani aí começou a travar tudo aí eu fui trocar para minha internet é que eu ia perguntar sobre você ainda agora é tô aqui né tô vivo e o que atua na quebra de ATP então assim mantenham se a gente saiu disso tudo vivo e com o mínimo de sanidade mental já é luxo muita gente caiu no caminho na gente e assim eu só queria dizer muito rápido não é bobagem porque eu fui na minha médica né eu falei sobre ansiedade ela falou assim ah você podia procurar um neuro mas não precisa ser com urgência não que eu tô vendo que você tá bem aí eu fiquei tá né aí eu comecei a falar das minhas crises de ansiedade tudo mais na hora ela me passou duas caixas de calmante falou pra eu ir no neuro e no psicólogo mudou na hora gente não é tipo você tá bem agora não quer dizer que você está bem sempre não o 360 eu não vou começar agora não palmeirinho gente o aprendizado 360 graus vou deixar na gaveta por um tempo tá é eu levei um puxão de orelha aqui em casa é o 360 a direção do curso mandou né a direção do curso mandou segurar minha onda a direção o clube 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 a gente não voltou ainda não o clube 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 eu não voltei com ele ainda não é a direção não autorizou ainda aí é por enquanto a gente só tô com o clube o clube ainda não voltei não também você quer fazer mais coisa que tem tempo de dia né então é esse é o problema esse é o problema o íon fundamental para a tireoide íon fundamental para a tireoide vai tempo do printão tempo do printão no vp tem o que você quer tem o que dá pra acontecer e tem o que vai acontecer né mais ou menos isso bota a questão 60 aí por favor questão ao toque questão de número 60 importância dois íons HCO3 menos no tecido conjuntivo sanguíneo no tecido conjuntivo sanguíneo bora tempo do printão vamos lá gente lembrando que segunda-feira às 17 horas tem clube vp1 eu preciso de todo mundo lá preciso de todo mundo lá tá sábado 26 de fevereiro vai lá vp power 10 horas de imersão de 8h30 às 19 horas vai ser o fervo da pororoca amigo você tem que participar disso vai lá vai lá já tinha que começar a divulgar no instagram é eu vou fazer isso hoje vacilei mesmo ah tá não Sepúlveda não desculpa eu não tinha visto a pergunta Sepúlveda não não só isso isso desculpa eu não tinha visto gente quando vocês falarem alguma coisa ou uma pergunta pra mim e eu não responder sobretudo se for no direct depois manda de novo porque às vezes aqui pra mim fica alucinado e aí são muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo tá aí às vezes passa batido monômeros que formam proteínas aminoácidos sempre que relacionarmos monômero e polímero eu quero que você pense a pecinha do jogo de lego e a casinha construída então a pecinha do jogo do lego é o monômero a casinha construída é o polímero ligações químicas entre os aminoácidos ligações peptídicas então os aminoácidos se ligam por ligações peptídicas e essa coleção de aminoácidos forma proteínas quatro ligações químicas para o formato tridimensional da proteína ligações de hidrogênio ligações hidrofóbicas pontes de hidro... pontes de hidro... ligações de hidrogênio ligações hidrofóbicas ligações iônicas pontes de sulfeto DI de dois pontes de sulfeto explique desnaturação quando a proteína tem o formato tridimensional alterado quando a proteína tem o formato tridimensional alterado cara imagina quem perdeu o encontro de hoje trabalheira que vai me dar acididade, pontualidade e persistência sem isso se tivesse um pouco mais disso você teria menos chifre né? variação de X e ou de Y determina desnaturação temperatura pH temperatura pH lembrando que pode ser ácido ou alcalino boa, boa pessoa não tá entendendo essa aula de bioquímica eu faço assiste lá maratão canal meu filho importância das enzimas importância das enzimas atuam como biocatalizadores atuam como biocatalizadores então vão diminuir a energia de ativação necessária necessária para que a reação ocorra se eu mudar o word aqui mudou aí pra vocês? mudei o word aqui mudou pra vocês? não, continua igual so interesting tempo de silêncio pra você me acompanhar vai eu tô gostando muito dessas aulas amiguinhos tragam mais amiguinhos pô vamos colocar esse pessoal pra estudar irmão você me abre seus braços e a gente faz um país sim sarinha sim é de 2020 pra cá melhorou até minha letra como atuam as enzimas? diminuem a energia de ativação necessária para que a reação ocorra para que a reação ocorra quatro tipos de enzimas do corpo humano protease sempre termina com ase protease atua sobre proteína lipase lipídio nuclease nucleotídeo amilase amido amilase amido fazer uma pergunta é uma aula que merece revisão? sobretudo pra quem não é do ramo sim ou não? sim por que se diz que enzimas atuam no modelo chave fechadura? porque tem um encaixe tridimensional porque tem um encaixe tridimensional então se você pega a pepsina que é uma enzima que atua sobre proteínas espera-se que a proteína tenha esse formato então se a enzima sofrer desnaturação e ganhar outro formato não encaixa tá claro? ó sofreu desnaturação ela tinha que ser assim aí houve alteração nas ligações químicas ela ficou assim e aí não faz mais enzima que atua sobre proteína no estômago pepsina quem determina hereditariedade são os ácidos nucleicos DNA e RNA monômero que compõe os polímeros DNA e RNA são os nucleotídeos nucleotídeos relacione cromossomos DNA gene genótipo já até fizemos uma linhazinha os cromossomos são ocupados pelo DNA a parte codificante do DNA é o gene o conjunto de genes forma genótipo professor eu tenho que memorizar todas essas informações não tem jeito você está concorrendo a uma matrícula pública o mínimo que você pode fazer é exercitar a sua capacidade de memorização pessoal como é que é o nome daquela da personagem principal do Grey's Anatomy como é que é o nome da personagem principal do Grey's Anatomy hereditariedade viu como é que dá para memorizar então que ridículo eu nem assisti essa série eu só conheço que loucura né você nem assistiu só recebeu a aula de alguém e já memorizou o que prova que é ainda mais fácil de memorizar do que imaginamos pegou é isso é isso chega para o seu amigo que ele fala assim eu não consigo aprender no digital fala para ele assim qual é o nome principal o nome da personagem principal de Grey's Anatomy todo mundo sabe nossa sacanagem tá precisando não foi maravilhoso é exatamente isso só quero chamar atenção disso mesmo só para a gente entender como a gente está quando a gente está inserido num contexto de aprendizado como a gente aprende aquilo não é louco é muito louco isso eu nunca assisti Game of Thrones mas eu sei que tem um monte de reino eu sei que tem não sei o que eu sei porque a gente está inserido naquele contexto de aprendizado não se sinta mal não é exatamente isso mas curiosamente estamos inseridos em contextos de aprendizados que contribuem muito pouco para o nosso desenvolvimento pessoal né agora imaginem agora imaginem Imalu pegando pegando o exemplo imagine se a gente tivesse inserido em contextos em que o tempo todo estivéssemos sendo catapultados para cima onde nos estaríamos né pegou foi maravilhoso maravilhoso não tem não é porque sentir vergonha não tá de verdade maravilhoso maravilhoso três tipos de RNA mensageiro transportador e ribossomal mensageiro transportador e ribossomal é muito legal isso Martina cantando todas as músicas de Moana né já assistiu 180 vezes só ontem então entrou num contexto de aprendizado quando o DNA produz DNA a gente chama de replicação quando o DNA produz RNA a gente chama de transcrição quando o RNA produz proteína a gente chama de tradução DNA DNA replicação DNA RNA transcrição RNA proteína tradução Malu ficou claríssimo o que eu falei? ficou ficou foi automático você perguntou e eu só só abri o anjo é muito doido porque eu só assisti só dois três episódios é muito louco né cara é muito louco porque se você não tivesse assistido muitas vezes se justificaria mais né é a gente inserir é a gente inserir apresente cinco vitaminas ou grupos de vitaminas A, B, C, D, E, K seis por favor A, B, C, D, E, K carência de vitamina A vitaminose excesso de vitamina hipervitaminose Kailene Itamil tá comigo? Viveiros comigo? Oi Se eu chamar de hipo tá certo hipovitaminose eu falei o que? A vitaminose é hipovitaminose hipervitaminose sim tô contigo tia everybody todo mundo everybody todo mundo junto comigo vitamina solúvel em água hidrossolúvel solúvel em lipídio lipossolúvel bora Clebão como atuam as vitaminas como coenzimas como coenzimas amigos lembretes importantes os boletos de vocês são enviados no dia primeiro de cada mês tá não é a gente que envia não já tá agendadinho na plataforma que faz isso pra gente então os boletos de vocês são enviados no dia primeiro de cada mês não chegou no dia primeiro já pode entrar em contato com a Lu tá poxa Lu não chegou pra mim o boleto ainda pode ver o que tá acontecendo tá bom por que não há hipervitaminose de vitamina C porque ela é hidrossolúvel coenzimas são as vitaminas são coenzimas porque as vitaminas atuam junto com as enzimas existe o operador e o cooperador existe quem opera e existe quem coopera existe quem coordena e existe quem coordena existe quem é a enzima e existe a coenzima claríssimo boa sepúlveda boa obrigado obrigado isso íon para a condução de O2 e CO2 íon ferroso FE2 mais íon ferroso FE2 mais íon que atua na quebra de moléculas de ATP íon de cálcio CA2 mais cara que encontro CA2 mais íon para a condução do impulso nervoso sódio e potássio NA mais e K mais NA mais e K mais e um fundamental para a tireoide iodo lembrando que a tireoide produz os hormônios tri e tetra iodotironina tri e tetra iodotironina e esses hormônios vão atuar no metabolismo celular importância dos íons carbonato para o sangue manutenção do pH quem quiser pode colocar entre parentes solução tampão solução tampão então manutenção do pH para o pH não ficar ácido nem o pH ficar alcalino para não correr risco de desnaturação enzimática desnaturação proteica íons carbonato e íons fosfato atuam na formação da solução tampão para que não haja sensíveis variações da concentração de íons H+, portanto do pH da substância caraca 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 a gente quebrou tudo hoje que isso que isso de olho na correção rapidamente rapidamente deixe-me corrigir o que ficou para trás fizemos tudo aqui a questão número 1 2 e 3 deu 3 6 12 confirma 3 6 12 24 confirma sim ou não silêncio no maraca silêncio no maraca ninguém fez confirma é sim confirma boa garoto metano 30 confirma etano alguém se habilita o Vitor metano é 16 e etano é 30 não isso 16 só queria ver se vocês estavam atentos 30 propano 44 propano 44 butano 58 eu quero que isso eu quero que vocês observem que é uma progressão aritmética de razão 14 ó 16 30 44 58 72 e assim por diante a questão número 10 já foi resolvida 2115 a questão número 11 da 11,2 litros valeu litros a número 12 essa você fez a 13 da 15,68 15,68 litros e a 14 e a 14 17,92 cara eu entendo super quem tá agora na reta final acaba logo acaba logo não aguento mais não deixa eu explicar é rápido é rápido assim eu detesto detesto professor que passa da hora detesto detesto porque quando eu sento pra assistir aula eu não vou levantar eu não vou piscar eu não vou fazer nada eu vou ficar ali mas eu adoro intervalo eu adoro intervalo eu adoro intervalo como professor eu detesto intervalo como aluno eu adoro intervalo por isso que eu dou intervalo ô Vitor olha só tá 3 minutos pra dar o horário aí você vai ficar falando é engraçado no final da aula fica falando assim que nem eu tô agora eu vou ficando irritada impressionante né eu vou ter vontade de voar no pescoço do maluco vou dar um negócio aqui eu fico menos irritada no presencial eu ficava mais porque eu ficava pensando cara eu vou ter 3 minutos pra chegar no ponto não dá tempo vou perder meu ônibus vou ficar meia hora cara não é bebida que dilui sabe super ego é passado horário porque aí a gente fica fora de si impressionante eu fico assim cara eu me irrito muito 18 deu quanto? é 2,2 metros por segundo pô quero marcar nossa masterclass amigos 19 você cancelou né 19 deu 0,8 é mas cancelei num momento bom pra caramba né amigo eu tava tenso pois é e sabe qual é o pior? o pior é que quando você passa do tempo eu não consigo tipo assim te avisar sem ser mal educado porque quando eu abro meu microfone e falo assim qual foi mano já são 10 e 50 aí eu tô sendo mal educado tá ligado? eu não consigo te avisar de uma forma gentil porque tu não olha o chat privado também eu olho cara mas tem hora que não dá às vezes passa normalmente quando você tem muita gente vibrando tipo sem noção Vitor você não tem relógio não passou fora vamos lá 2,7 eu sei que ele é fechada mas já são 10 e 50 eu tô com fome eu tô sentindo que não tem um tom ameaçador aqui mesmo eu tô sentindo isso sério eu acho que nem tem não senhores e senhoritas foi um prazer inefável estar na presença de vocês desejo-lhes sucesso vida longa e até que eu os veja novamente que Deus leve vocês na palma de sua mão foi amigos claríssimo cara que encontro beijo dei uma palavra uma palavra pro encontro de hoje uma palavra uma palavra pro encontro de hoje vai uma palavra pro encontro de hoje brabo incrível incredible show incrível boa depois de whatsapp esclarecedor produtivo boa gente beijo vou ver lá agora palmeirinho beijo minha palavra uma palavra pro encontro para vocês eu vou ver